Olá a todos, eu me chamo Jonathan, eu trabalho no setor de projetos da Somo Organismo e hoje eu vou falar um pouquinho do que eu faço na empresa. Bom, no setor de projetos eu trabalho com projetos de terraplanagem. E para começar, o que é terraplanagem? Terraplanagem é toda e qualquer movimentação de terra que se altere o terreno natural, seja essa movimentação um corte, ou seja, eu retiro o material desse terreno ou o aterro no qual eu adiciono material nesse terreno. Bom, para que a gente possa fazer um comparativo, o projeto de um loteamento ele se assemelha muito a um projeto de uma casa. Então, numa casa você precisa de um projeto arquitetônico e aí você precisa de todos os complementares, depois do arquitetônico. Você precisa do estrutural, do sanitário, você precisa do elétrico, o projeto do loteamento é a mesma coisa. Então, você precisa do urbanístico e a partir daí você faz os outros projetos complementares. Então, você precisa depois fazer o de terraplanagem e a partir do projeto de terraplanagem, onde a gente vai desenvolver cotas, níveis, é que se faz os outros projetos, de água, esgoto, drenagem, elétrica. Então, todos esses que vêm depois precisam de informações que estão contidas nesse projeto de terraplanagem. E adentrando ao projeto de terraplanagem, como que a gente inicia o projeto de terraplanagem? Primeiro, é feito um levantamento. Esse levantamento hoje é feito com o drone e ele é amarrado com a nossa equipe de topografia em logo. Então, depois que a gente tem um perfil detalhado do terreno, aí é feito sondagem desse terreno a fim de descobrir a camada orgânica, o tipo de solo. E com esses dados é feita uma análise em laboratório para a gente ver, para a gente atestar como que esse solo vai se comportar com o corte ou com o aterro e fazer algumas filtragens em relação ao solo para saber a sua estabilidade. Bom, todo projeto de terraplanagem segue algumas condicionantes. É claro que isso varia muito de loteamento a loteamento, porque eu tenho um loteamento em que eu tenho um terreno plano e outro loteamento em que eu tenho uma diferença de cota muito grande. Mas, em geral, todo projeto de terraplanagem, ele segue para o equilíbrio de volumes. Então, eu não posso ter muito corte, porque senão eu tenho muito material para sair da obra. Isso vai onerar mais a minha obra, então eu não posso ter esse excesso. Ao mesmo tempo em que eu não posso ter um aterro que sobressai ao corte, porque daí eu preciso de empréstimo, eu preciso de trazer material para essa obra. Então, uma das condicionantes é eu tentar equilibrar o corte, o volume de corte e o volume de aterro. A segunda condicionante é em relação à declividade. Eu não posso deixar a rua plana. Eu tenho que deixar uma declividade mínima, que é para que ocorra a drenagem superficial até o ponto de coleta da drenagem. E, quando eu tenho diferença de cotas um pouco maior, eu tenho que deixar uma declividade que dê conforto ao motorista que esteja utilizando a via. Bom, a outra condicionante é em relação à profundidade do corte. Eu preciso ter um corte em que eu retire a camada orgânica, mas que eu também não corte muito para que eu não tenha uma altura significativa entre o meu lote e a pavimentação, para que essa altura não seja grande. Então, eu corto a ponto de tirar a camada orgânica, mas a minha altura não pode ser muito grande para que o lote não fique com essa diferença de altura maior. Bom, então eu tenho outros condicionantes. Eu tenho, quando o loteamento precisa de entregas de drenagem específicas, então eu preciso deixar pontos baixos nessas ruas. Eu posso ter condicionantes em relação à cota de inundação, eu posso ter condicionantes em relação à elevatória, à ete, enfim. Cada loteamento tem sua excentricidade e eu preciso respeitar cada projeto. Bom, esse foi um pouquinho do que a gente faz aqui no escritório em relação ao projeto de terra e planagem. A gente tentou usar uma linguagem mais simples para que todos entendam, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato que a gente responde. A gente está sempre à disposição. Foi um prazer estar com vocês. Obrigado.